De Índia para Brasil, o país da diversidade, que também enfrenta diversos desafios. Mas se une ao mundo em uma só missão. Construir o futuro agora. Abrindo caminhos para a transformação que é possível, juntos. Desenvolvimento sustentável, econômico. Ambiental e social. Menos desigualdade. Mais justiça. Povos unidos e comprometidos. Pelas pessoas. Pela Terra. Construindo o mundo justo e o planeta sustentável. Porque o futuro está em nossas mãos.